de medicamentos injetáveis, que vão desde anestésicos até um medicamento para o dia a dia do hospital. É uma gama enorme de medicamentos destinados aos hospitais. E temos a linha de outros, que a gente falou para vocês, que é a linha Farma, que a gente está aqui dentro da companhia, que tem medicamentos que vão para a rede de farmácias, tem a linha de preservativos dentro dessa linha de outros, e também temos a toxina butolínica, que a gente tem a equipe própria para estar vendendo esses medicamentos, essa toxina para a grande parte estética, e também é utilizado na área hospitalar também, a toxina butolínica. Isso aqui é só um resuminho para vocês entenderem de onde vem a receita da companhia. Estamos com um problema de eco aqui, vamos já resolver. Bom, Qual é o planejamento da companhia para esses medicamentos? Na grande maioria, ou a gente está em primeiro lugar, ou está em segundo lugar e em terceiro, mas a companhia sempre está entre os três primeiros nos produtos, nos dez produtos mais vendidos dentro da companhia. A gente está focado na produção desses medicamentos, a gente produz em grande escala, tem preço competitivo, a gente tem um diferencial que a gente produz nossos medicamentos no Brasil, muitos dos nossos competidores são competidores que importam medicamento, isso nos traz uma vantagem muito grande, e também é a marca que a gente leva no produto, a gente tem mais de 30 anos, e o relacionamento de vocês com todos os nossos clientes. Isso faz um grande diferencial da companhia, é uma companhia que entrega o que é prometido, e é uma companhia que tem um histórico de trazer e oferecer medicamentos de qualidade e segurança. Então, esse é o grande diferencial da companhia que vocês podem ver. O importante desse slide também, vocês verem do lado direito, é que o preço médio do medicamento da companhia, a gente vende medicamentos com valor agregado alto, então, o nosso valor agregado em média dá de R$150, enquanto um produto, por exemplo, da ANC, que é o grupo EMS, é por volta de R$16, R$17. Esse é um grande diferencial, é o preço do valor dos nossos medicamentos, até porque a gente de medicamentos se encaixa com R$100, com R$20, com R$30, com R$50. Então, a gente tem um valor agregado no nosso negócio maior, e uma venda de uma unidade dentro do varejo. Isso aqui é uma ideia para vocês. Aqui, vocês têm o histórico incontestável de crescimento da companhia dos últimos anos, então, a gente tem um crescimento de receita, tem crescimento de EBITDA, tem crescimento de rentabilidade. Então, a companhia, quanto mais ela cresce, mais resultado positivo ela traz, porque a companhia tem um controle da sua despesa operacional muito grande. Então, a gente também tem investido muito em modernização das nossas plantas. Então, tudo isso traz para nós um resultado positivo, que a gente consegue ser competitivo de preço e ainda trazer rentabilidade para o nosso negócio. Aqui, para vocês terem uma noção, no mercado que a gente atua. A gente atua, vocês veem aqui o Brasil. Isso aqui é um slide muito interessante. Aqui a gente mostra o posicionamento do Brasil em relação ao mundo, o tamanho de mercado. Então, vocês veem que a gente está num posicionamento que o mercado brasileiro vem crescendo. E ele é o único país entre todos esses. Então, vocês estão vendo Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Itália, França. E o Brasil é o único país que ele vai crescendo. Todos não mudam sua posição e o Brasil é o único país que vai crescendo. E eu vou explicar logo mais por que isso vai acontecer também. Então, para vocês terem uma ideia de todo esse crescimento. A área hospitalar dentro da área farmacêutica é a que mais cresce no mundo. Isso por causa do advento dos novos tratamentos, dos valores desses novos tratamentos, dos medicamentos. Então, a inovação na área hospitalar, os medicamentos mais modernos, que até curam 100% muitas doenças. Então, tem trazido um crescimento muito grande da área hospitalar. E aí você vê que o Brasil cresce mais que os outros. Eu vou explicar um pouco mais para frente. O crescimento do mercado farmacêutico, aqui você vê pelo canal. Então, a gente coloca aqui o canal de crescimento. E você vê que o crescimento, tem um crescimento médio aí de 11% no mercado como um todo. E aqui o crescimento médio da companhia em relação a tudo isso daí é maior do que esses 11% de crescimento. E aqui embaixo vocês veem aqui os dados da companhia. Você vê que o mercado, a dinâmica de medicamentos injetáveis e sólidos, e mostra aqui que no varejo existem mais medicamentos sólidos do que injetáveis. E é o oposto na área hospitalar, que é o caso da Blau. Que a gente está mais envolvido na área de medicamentos injetáveis do que orais. E aqui embaixo mostra que a companhia tem 97% dos seus medicamentos injetáveis e 3% na área de orais. Então, a gente está nesse segmento de injetáveis, como eu falei para vocês. Essa é a dinâmica. Na parte de biológicos sintéticos, o mercado está dividido em 5% medicamentos biológicos e 96% são produtos sintéticos. Na área hospitalar, 30% são medicamentos biológicos e 60% são medicamentos sintéticos. E a Blau, ela está, na sua grande maioria, com medicamentos biológicos do que medicamentos sintéticos. Então, esse mostra a diferença da companhia em relação ao mercado. E na parte público-privado, todos sabem que o mercado público é muito maior que o mercado privado. A gente tem um número de hospitais no Brasil, temos mais leitos na área pública do que na área privada. E aí você vê o diferencial entre mercado privado e público. O mercado atua 52% como mercado na área pública e 48% na área privada. E hoje a companhia está vendendo mais no mercado privado do que na área pública. Hoje a companhia depende 70% da área privada e 30% da área pública. Isso já foi diferente nos anos anteriores e tem se mudado. A companhia tem crescido cada vez mais na área privada. A companhia tem conseguido entregar mais medicamentos. A área comercial tem conseguido vender mais. E o mercado está consumindo mais. Houve uma grande mudança na parte de convênios médicos, onde o convênio, até então, reembolsava o hospital pelo valor do medicamento. E hoje o convênio, ele paga para o hospital, ele reembolsa o hospital através do protocolo da doença que você está. Então você tem um protocolo que você está com alguma doença, e ele segue o protocolo. Então a remuneração do hospital, ela vem de seguir esse protocolo. Então hoje o hospital busca trazer um preço mais acessível na aquisição dos medicamentos. E aí que tem o grande diferencial. A Blau tem crescido nesse segmento, porque ela tem medicamentos com qualidade, segurança e eficácia a preços competitivos. E tem conseguido disponibilizar esses medicamentos para a área. Então a gente tem conseguido conquistar bastante mercado aí na área privada. Então vocês veem que hoje a companhia, ela atua mais na área privada, com 70%, do que a área pública. Como eu falei para vocês, no passado isso chegou a ser 55% mercado privado e 45% público, mas isso tem se mudado ao longo do tempo. Isso é só uma ideia para vocês da situação do mercado. O setor de saúde no Brasil, ele só está começando. Então, como eu falei para vocês, por que o Brasil cresce mais do que os outros países? Porque a nossa população está envelhecendo. Então a nossa população está envelhecendo mais rápido do que qualquer outro lugar do planeta. Então a gente é um país novo, é um país que cresceu muito nos últimos tempos, e agora a nossa população está começando a envelhecer. Um jovem de 19 anos, ele consome muito menos medicamentos do que um adulto com mais de 60 anos. Para vocês terem uma ideia, um adulto com mais de 60 anos, ele consome oito vezes mais medicamentos do que um jovem de 19 anos de idade. E aí você vê esse grande diferencial, que é o gasto com saúde. Então o gasto com saúde no Brasil só vai aumentar, porque a nossa população está envelhecendo. E a inovação dos medicamentos. A área que mais cresce desses todos é a área de medicamentos biológicos, que são os produtos que a gente chama imunoterapias, imuno-oncológicos, os anticorpos monoclonais, que são medicamentos que foram desenvolvidos para aquela doença específica. E o que tem trazido muitos resultados. A gente vê medicamentos inovadores trazendo muito resultado positivo. E é aí que a companhia vai buscar também estar lançando produtos inovadores para o futuro, podendo conquistar uma fatia desse mercado. É o mercado que mais cresce no mundo. O Brasil, mesmo com todas as dificuldades que a gente passa, com PIB negativo, inflação, impeachment de presidente, escândalo de presidente, greve dos caminhoneiros, covid, você vê que a área hospitalar não para de crescer. Mesmo durante a pandemia, o mercado hospitalar cresceu no Brasil 10%. E isso mostra a resiliência do setor. O setor de saúde da área hospitalar não para de crescer. E é isso para vocês terem uma noção do setor e esse diferencial do Brasil. O Brasil cresce mais que o resto do mundo. Então, a gente está inserido nesse mercado. Como eu falei para vocês, a remuneração da área hospitalar mudou. Ela tinha um modelo histórico, como eu falei para vocês, que pagavam o reembolso ao hospital. Então, o hospital preferia trabalhar com medicamento inovador, medicamento mais caro, porque ele ia buscar esse reembolso do convênio. E hoje o convênio não paga mais isso. O convênio hoje paga a remuneração pelo protocolo de tratamento. Então, esse é um grande diferencial. E isso tem feito a companhia crescer bastante na parte do mercado privado. Apesar de que, como eu falei para vocês, o mercado público é um mercado maior. O Sistema Único de Saúde do Brasil é um dos que tem o maior programa, a amplitude do programa brasileiro é um dos maiores do mundo. Então, o Brasil oferece muito medicamento, isso aí no Sistema Único de Saúde. Então, é um dos países que mais gasta dinheiro com saúde, é o Brasil. Até porque a gente tem uma lei que impõe isso, para que sejam gastos esses valores em cima do nosso PIB. A Blau atua nas classes terapêuticas mais revelantes da saúde. Vocês podem ver onde a gente está inserido hoje. Na parte de oncologia, a gente está inserido antirreumáticos, antiviral, imunossupressores. Aqui está a linha de medicamentos que a Blau tem presença. E aqui, do lado direito, se vocês conseguem ver, são aonde a Blau está investindo e a Blau vai ter esses medicamentos em breve. Então, como eu falei para vocês, a gente nunca investiu tanto em P&D. E o nosso portfólio, aqui você vê os tipos de câncer mais frequentes no Brasil e aonde a gente está inserido ou está ingressando nessas áreas. Como eu falei para vocês, estamos investindo muito, muito, muito. Aqui, a parte de biotecnologia, ela vem ganhando relevância cada vez mais no mundo. A Blau está inserida nessa área. A Blau montou a planta de insumos para biotecnologia e a gente está inserida, então, em um dos segmentos que mais crescem na área farma hospitalar. Somos uma empresa inovadora nessa área e estamos investindo bastante. Por que que acreditamos que a Blau ser uma das melhores empresas no setor de saúde? Apesar da companhia não ser uma empresa listada na Bolsa de Valores, na B3, aqui você vê empresas que são listadas e os resultados que elas apresentam. Kager de receita, que é a média da receita, de crescimento da receita dos últimos anos, a média de crescimento do EBITDA, de lucro líquido, de margem EBITDA, e assim por diante. Retorno sobre o capital investido, que é o ROIC. E aí você vê que a Blau é uma das mais resultados positivos trazem. Apesar da companhia não ter feito nenhuma aquisição para manter esse crescimento, a não ser esse ano, que a gente fez a Farma Alimírio, mas não está no nosso histórico para trás. Então, mostra o crescimento da companhia de forma orgânica. E, do outro lado, a companhia também não tem nenhum benefício fiscal. Tem muitas empresas que estão sediadas em paraísos fiscais, em alguns estados, que têm benefício fiscal, e a companhia, a Blau, não tem esse benefício. Então, isso mostra o nosso negócio como uma das melhores empresas no setor de saúde. Aqui, vou falar um pouco para vocês sobre as avenidas de crescimento da companhia. Não é nada novo. É o mesmo do que a companhia vem fazendo nos últimos anos. Então, a companhia continua investindo na ampliação da sua capacidade produtiva. O negócio da companhia é estar com todo o sistema digitalizado, desde a instrução de produção, toda a produção em si, com robótica. O produto indo para o nosso armazém, que trabalha no escuro, sem nenhuma pessoa envolvida. Tudo com robô. Então, é isso que a companhia está buscando, modernidade. Com isso, vai trazer para nós maior competitividade. A gente vai ter menos custo operacional. E isso vai trazer para a gente, com certeza, competitividade na hora de vender nossos medicamentos. Vamos ter preços mais competitivos do que a concorrência. E é isso que a gente está investindo. A gente tem uma companhia que o pessoal usa como termo indústria 4.0, que é uma indústria digital. Então, a gente continua investindo bastante no desenvolvimento industrial da companhia, no complexo industrial da companhia. A gente quer ter ganho de escala. Isso nos vai propiciar crescer mais na parte de exportação, porque a gente, com ganho de escala, vai ter preços competitivos para estar exportando nossos medicamentos para qualquer lugar do planeta. Então, é isso que a companhia busca, ser uma empresa global. Estamos na vanguarda da parte de biotecnologia. Como eu falei para vocês, a gente acabou de montar duas áreas de produção de insumos biotecnológicos. São plantas que seguem os guidelines das agências sanitárias mais importantes do mundo, como o FDA e como o EMA. Isso vai nos trazer oportunidade de estar exportando para países de primeiro mundo. Insumos e medicamentos aqui da Blau para esses países. Então, é um investimento que a companhia continua fazendo e não para esse investimento, porque sempre tem, como eu falei para vocês, é o futuro da parte de biotecnologia. Então, sempre tem novas drogas, novos estudos clínicos para ser feitos. Então, é uma oportunidade que a companhia tem de crescimento muito grande. A companhia começou a investir também nos Estados Unidos. A companhia está montando, nesse momento, três bancos de coleta de plasma e pretende chegar a dez bancos de coleta de plasma nos Estados Unidos. Isso nos vai dar a maior disponibilidade para oferecer hemoderivados no futuro. A gente vê uma grande falta de plasma no mundo, principalmente agora, durante a pandemia, com esses lockdowns, com essa situação toda mundial. a doação de sangue caiu muito, a doação de plasma caiu muito. E a gente vai ter o reflexo disso daí de hoje, para os próximos dois, três anos, com a diminuição de disponibilidade de medicamento, o aumento do custo do medicamento, isso por causa da falta de plasma. Então, pensando em verticalizar aí essa produção desse medicamento, a gente decidiu estar investindo aí na parte de coleta de plasma. Isso nos vai dar garantia no futuro de ter maior disponibilidade. Nosso portfólio, a companhia não para de investir no nosso portfólio, a companhia, como falei para vocês, nunca investiu tanto na área de P&D, não só em equipamentos, mas em pessoal, gastou com a parte de desenvolvimento, a gente nunca gastou tanto, esse último trimestre a gente gastou 4% da nossa receita líquida, depois dos impostos em P&D. Então, a gente está submetendo muitos pedidos registros na Anvisa. Então, a gente acredita que vai ter muitas oportunidades de crescimento. Então, é um investimento sustentável, então, a gente está ampliando capacidade produtiva, ampliando oportunidade de fabricar novos medicamentos, desenvolvendo novos medicamentos, estamos crescendo a companhia geograficamente, então, a gente tem muitos viés de crescimento para o futuro. Estamos intensificando a nossa estratégia na parte de Latinoamérica, então, a gente nesse último ano já conseguiu mais de 20 registros no exterior, hoje, a gente tem mais de 180 registros de medicamentos fora do Brasil, já daqui a pouco estamos tendo, já temos já mais registros de medicamentos fora do Brasil que no Brasil, então, a companhia tem investido bastante nessa área, principalmente na América Latina, a companhia, como eu falei para vocês, quer ter bastante capacidade produtiva e ganho de escala para estar vendendo medicamentos nessas áreas e é uma outra oportunidade porque a gente estando presente, que a gente fala tendo um footprint na América Latina, estando presente na América Latina, a gente vai ter condições de estar trazendo para a companhia novas oportunidades de parcerias, estar produzindo aqui insumos para terceiros, produzindo medicamentos ou fazendo alianças estratégicas, então, estando, sendo uma companhia regionalizada, a gente tem condições de ter mais acesso a oportunidades de negócio e ficamos sempre atentos ao M&A, a companhia, como esse ano, mesmo durante a pandemia, fez a aquisição da Farma Limírio, a companhia mostrou a sua capacidade de fazer essa integração com a Farma Limírio muito rápida, hoje a Farma Limírio já tem o viés da Blau, já tem a política da Blau implantada, já tem o... já estamos todos já trabalhando com a SAP, já na Farma Limírio, conectados aqui com a Blau, a gente consegue já ter toda a operação já ligada na companhia, então, isso mostra a capacidade da companhia de fazer integrações rápidas e as possibilidades de crescimento. A companhia está muito atenta nessas áreas de M&A, então, é um outro viés de crescimento com a companhia para o futuro. Aqui, mostro para vocês a situação da companhia, a companhia hoje está com a planta de Cotia, de São Paulo, de Calcaia e de Anópolis, estamos fazendo investimentos aqui dentro da companhia no prédio 210, então, a gente vai aumentar a nossa capacidade ainda de produção de muitos medicamentos na área, medicamentos não beta-lactânicos, então, são medicamentos que a gente chama gerais para o dia a dia do hospital, então, a gente vai estar tendo uma grande capacidade positiva aqui no prédio 210, é uma planta que a gente pretende estar pronta nos próximos seis meses no máximo, a gente está com a obra acelerada, a gente está com o início da obra do prédio 1000, é uma obra que a gente vai gastar mais de 500 milhões de reais, que é a nova planta da companhia para diversos medicamentos, a gente vai estar ampliando muito a nossa capacidade produtiva e vai nos dar capacidade de estar produzindo todos esses medicamentos que eu falei para vocês, que a gente está desenvolvendo como medicamentos novos, então, é um crescimento sustentável, a gente vai ter capacidade de estar produzindo três vezes mais medicamentos do que a gente produz nos próximos dois, três anos, isso nos vai dar capacidade para ter um crescimento exponencial, então, é esse aqui a base de crescimento da companhia, a companhia, como eu falei para vocês, ela é uma companhia que investe em biotecnologia há mais de 15 anos, estamos envolvidos nisso há muito tempo, estamos desenvolvendo as novas drogas, isso nos vai dar uma independência na produção desse medicamento estratégico, nos vai dar a oportunidade de vender o nosso API, que é o ingrediente ativo para qualquer lugar do planeta, vamos estar podendo fazer exportação, fazer grandes estratégias de produção, vai aumentar a rentabilidade da companhia e vai diminuir ou reduzir a nossa exposição ao câmbio porque a gente está produzindo o próprio insumo dentro da companhia. Isso aqui é só um slide para mostrar para vocês a importância da verticalização. Aqui é o nosso novo centro de P&D, a gente praticamente quem duplicou a possibilidade de desenvolvimento de novas drogas dentro da companhia. Hoje a gente passou de 30 pessoas para 120, e o nosso mercado, para vocês entenderem nesse slide da direita, é muito interessante. Eu mostro para vocês que hoje a Blau está inserida no mercado de 4 bilhões de reais. Dentro desses 4 bilhões de reais, a Blau tem 30% desse mercado. A gente vende 1 bilhão e 200 mil reais por ano. Então, a Blau tem 30%, a Blau tem 30% de reais. E aí a Blau tem 30% de reais. a Blau tem 30% Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto